Meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai jogar a pior Copa de Dores. Mas hoje eu não posso gritar porque eu não tô morrendo na minha casa, né? Porque eu tô viajando, tô na praia. Porque aqui, ó, ó... Não é minha casa, é... Eu tô aqui na praia, três dias aqui, daqui a pouco eu vou ter uma antiga casa. Então... Vamos lá, hein? Deixa eu desligar esse celular por aqui. Mas antes de começar, eu tenho um recadinho pra vocês. Você sabe o Dores? Sim, talvez você conheça o Dores. Eu desisto. Porque é impossível zerar toda hora. Trava, trava. Caramba, não tem como zerar um jogo travando. Se, 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 se você for jogar um jogo, você consegue zerar com o jogo travando? Não. Então eu desisto. Mas... Lançou o trailer novo aí, que é o Dores Hotel Update, que é a nova atualização do Dores. Vêm 29 de janeiro aí. Não é aniversário, então... Bora lá pro vídeo. Amigos, estamos com... é o mesmo criador do pop horror e olha o avaliação de a pior avaliação tá ganhando viu maior a pior avaliação bom tá bom parar de ler os comentários e vamos jogar e é o meu amor outro criador Doris, o nome do jogo é Doris Horror, né? Não! Para de tossir. Não! Essa música é familiar do Pop Horror. É do Pop Horror essa música aí. Ah, ele usou a capa do vídeo do Doris Horror, do Seek Chess. Mano, eu acabei de conversar e ver anúncio da minha frente, cara. Então, amigos, o único que eu quero te mostrar, a coisa mais chata é os anúncios. Por que os anúncios é chato? Não, 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 não. Não sei muito bem jogar pós. Poxa, eu acabei de começar, não quero avaliar o jogo. E aí 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 Olha, isso aqui é fake Ele só se chupinhou Você quer ver que ele só chupinhou O jogo do Gary Smodge Aí fizeram T-back-Rose Gal Free Galera, não acredita Isso aqui não é Gary Smodge Isso aqui é fake Que eles chupinharam o jogo e colocaram na música se atuarar. Eu não quero baixar, meu irmão. Se for de dois, eu baixaria. Eu vou gravar um vídeo aqui. Aqui, ó. Ó a música da Magalu. Tem no Magalu. Tem no Magalu. Tem no Magalu. Meu Deus do céu. Eu não quero usar... Lanterna. Ah, agora eu preciso usar. Cara, a cada mais forte que você andar, começa a travar, meu irmão. Ele começa a travar e aparece anúncio de Magalu. Tem no Magalu. O que é isso, meu irmão? E tinha vazado minha casa, mas não existe mais esse vazamento. Que é o TikTok que tá jogando. Ela tava gravando na rua e vazou minha... Onde eu moro, na minha casa, do nada aí. Só que agora... Como eu estava dizendo, esse vazamento não existe mais. Que a Giovanna... Tá gravado demais. Não dá pra jogar direito. Não dá pra jogar direito. Eu tô travado. Eu não quero pegar essas... o cara eu não quero baixar não tem muitas fã games aí se aí aí você baixa Friday Night Frank e você fala assim ah é verdadeiro vou baixar isso aqui mas não como nada você baixar não é verdadeiro e é Friday Night anúncios é muita travassa né não dá nem para jogar tá travado E aí o eixo não é desse jeito hoje se esconder no armário e para de aparecer alguns o cara é mano não dá para jogar um novo velho esse jogo é conteúdo de anúncio não 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 quero ver anúncio não eu não gosto de anúncio aí ó tá mexendo o personagem sozinho sem eu mexer o controle cara por que que apareceu o débito do nada o débito ele aparece no doors hotel o peito galera ó com o cuidado porque você vê nesses anúncios aí que esse rbox aí é fake é fake não baixa que eu já baixei esse tipo de jogo não deu certo eu baixei esse tipo de jogo eu joguei não 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 apareceu esse anúncio eu acabei de tirar uma luz na frente e qual ficou e como estava dizendo eu 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 usei esse estilo de jogo de Robux e não deu certo mano com cuidado que vocês vêem no início anúncio galera que é fake nunca vai dar certo porque você vai usar o aplicativo e não dá certo você não ganha o que eu não quero jogar isso jogo jogo de mil novecentos e oitenta não ó e não 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 tá não a gente tá na porta dezessete checkpoint Ah, precisa de chave, precisa de chave, vamos pegar a chave. Opa. Ai, que susto, não é assustador, não dá merda, não é assustador. Cara, o ímbus ira e volta, mano, querido, o mundo sabe que o ímbus volta. Cara, tá travando o trono, não consigo mexer, ó. Ó, não consigo mexer o trem. Chega. 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 Sai. Sai de seu picatinho. Agora. Sai, seu doce. Tchau. Pelo amor de Deus, somos. Tchau. 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 Tchau.